Entusiastas do emocionante mundo do armamento e tiro, o Projeto ET preparou algo grandioso para você. Quer aprender de verdade sobre a profissão docente e instrutor de tiro, o que faz o que é um profissional dessa área? Ou até mesmo atualizar os seus conhecimentos sobre armamento e tiro? Entre 15 e 22 de janeiro de 2024 será realizado o Workshop sobre Docência, Armamento e Tiro. Uma semana repleta de lives, conteúdos, dicas, orientações, tira dúvidas e debates envolvendo esse tema fascinante. E o melhor, será gratuito e totalmente online para que você possa acompanhar de onde quer que você esteja. Clica no link abaixo, faça o seu cadastro e depois entre no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de tudo, pois nós faremos todas as comunicações por lá. E lembrando, no grupo de WhatsApp somente a minha equipe mandará mensagem, mas não se preocupe, não enviaremos nada até que seja iniciado o nosso evento. Então fica tranquilo que não vai ficar aparecendo um monte de notificações aí no seu celular. Ok? Clica no link, entra, que eu espero você. Até mais! Tchau! 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 Tchau!